Eu quero aqui que os artistas prestem muita atenção. Apesar desses meus óculos aqui para pessoas que são formidavelmente miúpes, vamos ter um olho no olho. Cuidado com o efeito bolha, viu queridos? O efeito bolha progressista. Vocês se lembram do Ele Não de 2018? Que foi uma manifestação gigantesca. E quem visse a manifestação ficaria com a impressão de que o Brasil inteiro era Ele Não. Quando você está numa bolha, todo mundo parece pensar com você e isso dá a você a certeza de que não existe uma outra visão de mundo. Obviamente eu estou dizendo aqui que os artistas têm de ser livres para se manifestar. Que o ministro errou. Que o que ele fez é uma aberração. Não, que isso fique claro. Agora, eu deixo aqui um convite aos artistas, aos militantes, para que pensem bem que o Brasil é maior e mais complexo do que as bolhas as quais eles falam. Esse tipo de comportamento, de grupinho, de pressão ali, não sei o que, ridicularizando um sujeito que apanha de mim quase todo dia por boas razões. Apanha não, faço crítica, acabei de fazer. Como é que alguém fala que a democracia provoca e brulha o estômago dele? O que é isso? O que isso quer dizer? Agora, atenção, não partam do princípio de que aquele grupo é o Brasil. Quando começam esses movimentos assim, você também gera a reação contrária. daqueles que falam, está vendo? Estão nos discriminando. Eu até brinquei, Bob Furulha. Brinquei, mas tem um lado sério nisso. Você não quer, de jeito nenhum, que o Bolsonaro seja eleito? Melhor do que xingar o Bolsonaro, do que não sei o que, tenta virar voto, se você realmente quer participar. Tenta convencer quem vai votar nele e não fazê-lo. É melhor do que ficar criando essas correntes, entendeu? Ah, mas eles fazem muito isso. Pois é, faz e estão um pouco presos na bolha, né? Não sei se vão conseguir furar a bolha. E é importante furar a bolha. O Bolsonaro, aliás, teria de furar a bolha do reacionarismo para eventualmente ser viável. Mas, parece que o Carluxo não deixa e tal. E é preciso não correr o risco de criar uma bolha de progressismo e você, dentro da bolha, você olha e volta a estar tudo de acordo com aquilo que você pensa. Isso aqui é uma reflexão. Não é uma censura. Pensa bem. Vale a pena xingar? Talvez seja mais prudente virar voto.